Oi gente, eu sou a Franfei, bem-vindo a mais vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é muito legal, gente. Noite do cinema, né, aqui em casa. E vou receber minha família também. Elas vão vir, as mulheres, e vamos assistir um filminho, comendo bolinho, pipoca. Acabei de chegar na casa, acabou de botar energia, tava sem energia. E ainda bem que voltou pra mim poder gravar pra vocês, né, e a gente ter essa noite agradável. Mas é isso, acompanhem tudo, tá? Vai deixando um like, tá? Se inscreva no canal, se inscreva mesmo. Estamos rumo a 2 mil inscritos, tô muito feliz. Obrigada a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. E ativa o sininho pra não perder nada do que rola por aqui. Vídeos novos toda terça e quinta, meio-dia, gente. E me sigam lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui em cima. Vamos comigo, roda a vinheta. Minha irmãs já chegaram aqui. A Cacisca tá aqui. Eu liguei a ringue-laje porque tava um pouquinho escuro aqui, né, porque tá à noite. Deixa eu ver essa minha amiga. E o pessoal, a minha mãe tá aqui, por fora. E minha irmã, deixa eu mostrar. Minhas duas outras irmãs, o Antônio e o Guilherme estão pra cá. Tá, vamos mostrar. Não repara a bagunça porque tava sem energia aqui. Foi mó confusão, bagunça na sala. Vanesca. Hello, besties. O Guilherme. O Antônio e a Alícia. Oi, gente. Deixa um like. Escreve no canal. Muito like. E aí, isso aí agora, como elas chegaram, voltou a energia, a gente vai fazer um bolinho, né, pra comer com sorvete. O Guilherme tá indo buscar salgados. E, é... O que que vai ter também? Eu não sei se vai ter pipoca agora, porque já vai ter os salgados, né? Tô. Mas... Vai querer pipoca? Vai querer pipoca? Ah, então vai ter pipoca. Eu não quero nem salgada. Eu não tô com vontade de comer salgada, porque tem pipoca. Com manteiguinha, fica sensacional. Derretido. Derretido. Então é isso, gente. Eu vou fazer o bolo aqui, ó. Já veio, trouxeram sorvete. Vou fazer o bolo esse daqui. Tem a receita no canal, tá? Vou deixar aqui em cima pra vocês. Quando eu testei ela, é maravilhosa. Fica bem fofinho. E aí, vamos fazer aqui. Os ingredientes já estão aqui. E bora comigo. Eu vou pedir pra Cátia filmar um pouquinho pra vocês, tá? E fazendo. Mas eu não vou mostrar toda a etapa. E nem falar, né? Todo do bolo, assim. Toda a receita. Por quê? Porque já tem no canal. Vou deixar aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos mostrar pra vocês. Vou começar aqui. E acompanhe aí. E aí. Gente, já batemos o bolo. A Vanessa que tá colocando aqui na forma. Tá ansiosa para provar? Vamos ver o que vai dar. Tá misturando. Tá misturando. Pega, ela pega. E é isso. Estamos esperando o Guilherme. Agora eu vou dar uma ajeitadinha lá na sala. Pra gente começar a nossa sessão. Ó, tá galera. Tá aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar mesmo aí. E ó. Conversando. Eles estão aqui. Por enquanto, tava passando... A Alice ali tava passando... Eles estavam jogando videogame. E agora a gente vai começar a assistir o filme, né? É. Estamos só esperando a Vanessa que tá lá lavando uma loucinha. Fazendo uma graça. E minha mãe também tá... E minha mãe também está lá no fundo. O Guilherme desceu. Estamos esperando. Já mostro pra vocês nossos comes. 20 minutos depois... Gente, esse é o nosso lanchinho. Ó, tem refri. Esse amendoim que tinha aqui já. E os salgados, né? Aí tem tadinha. É, bolinho de queijo aqui. Bicochinha. Depois vai ter bolo com sorvete. E talvez a pipoca. E a gente vai começar a colocar o filme agora. Já pra ir comendo. Assistindo, gente. E colocar o pochão também. É, então vamos lá. Fica lá no canal. Gente, aqui é uma feira. A gente ficou 20 minutos pra decidir o filme. Porque tinha que ser um pras crianças, né? É, só apagar. É por causa da ringue. E aí, é... Eles podem apagar. Deixa eu só falar rapidinho. Aí decidiram assistir qual é o nome? Hotel Transilvânia. Hotel Transilvânia. O primeiro. Não sei nem pra nós. Mas é isso. Estamos aqui, né? Lanchando. Tá muito bom. Tá gostoso? Ó. Muito bom, gente. É uma parcelaria aqui perto de casa. Servi das garotas. Tomara que não. Porque isso aqui... Ai, meu. E aí? É isso. Daqui a pouco eu vou lá fazer a calda. Se quando estiver passando alguma coisa... Aqui eu vou mostrar pra vocês. Mas eu estou... Desculpa. Adorando essa noite, gente. Tô bem feliz que elas vieram pra cá, né? Porque é difícil elas virem. Eu falei que é 30 minutos, 40 minutos daqui. Mas é como se eu morasse na China. E elas daqui no Brasil. Porque elas não vêm aqui. É porque é a correria, né? Mas já volto. Gente, já saiu o bolo. Gente, já saiu o bolo. Olha só, de chocolate. E a Alicia está aqui mexendo a calda. Olha só. Que delícia. Nossa cozinheira mirim. E é isso, ó. Delícia. Eu vou mostrar pra vocês cortando. Para de mexer. Itanega. Ela manda muito bem. E é isso. O pessoal tá lá conversando. Eu dei pausa agora no filme. Eu dei pausa no filme. Só pra gente fazer a calda, né? Que o bolo... É, pra não ficar tão frio o bolo. Que é gostoso que a gente vai comer com sorvete. Aí, quando a gente for jogar a calda, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Isso tá bem legal. Tô gostando. Nunca tinha assistido. Hoje em dia tem três filmes, né? Já tá no terceiro. Já nunca tinha assistido. Estou adorando. Quem nunca assistiu, pode assistir. Porque é muito legal. Gente, a Alícia já terminou a calda. Agora vamos jogar aqui no bolo. Está sensacional. Ela é maravilhosa na cozinha. Olha só. Tá ganhando a boca, hein, Alícia? Alícia vai ver. Tá ganhando. Caindo ali do lado. Hum, gente. Que delícia. Um sorvete, hein? Eu vou raspar aqui. Mas olha aqui. Aqui tem um sorvete de churros. Pode mostrar aqui no meu rosto, Alícia. Sorvete de churros, né? Doce de leite. E aí agora a gente vai se divertir lá. Comendo. Saborizando tudo. Tá muito legal a nossa noite, né, Alícia? Sim, muito legal mesmo. Ó, colocando aqui dentro. Que delícia. A gente tava realmente precisando do sânduete em família. E é isso. Já volto com vocês lá na sala. Olha só o sorvete que eu falei pra vocês. Pode pegar, Alícia, pra elas verem. De churros, gente. É maravilhoso. Tem gostinho de canela assim, nossa. É muito bom mesmo. É a Alícia aqui. E aqui eu vou, enquanto ela tá ali, eu vou cortar o bolo aqui. Corta aqui, Vanesca, porque eu tô com a mão aqui segurando. Pega, corta. Pode ser ali. A Vanesca que você tá com sorvete. A Vanesca está vindo. Dá pra ver. Ó, esse bolo aqui é um bolo vulcão, hein? A Cássica só tá pedindo ali pra servir. Me serve, irmão. Olha o pedaço. Olha o primeiro pedaço. Nossa. Servidas, garotas. Agora coloca como fica molhadinho, ó. Embaixo é do bolo mesmo. O chocolate tem que pegar com a colherzinha. Uhum. Eu vou ser ótimo. Primeiro, servidas. Vocês topam. Agora coloca o bolo aí em cima pra elas verem como que a gente faz. O bolo não, o sorvete. Tô tão ansiosa para comer. Meninas, Beche, será que tem como ficar ruim? Vocês podem me responder essa enquete? Será que tem como ficar ruim? Deixa aí no comentário. Será que fica ruim ou fica bom? Tchau, fui. Já foi lá degustar. E é isso, gente. Agora a Lissa vai pegar o bolo dela. E a gente vai comer, né? O Guilherme já foi deitar já com o Antony, porque já ficou tarde. O Guilherme já foi deitar com o Antony, né? O Antony foi primeiro, agora o Guilherme. São só as mulheres aqui. Estamos ainda assistindo. Vamos colocar aqui. Tá bem lindicinho, ó. Vai te colocar um pouquinho um pouquinho. Olha só. Mas é legal, tô gostando. A Bonessa tá falando que o Sobete tinha colocado outro, né? Porque colocou pras crianças. Mas eu gostei. Como eu falei pra vocês, é muito legal. Quem não assistiu, pode assistir. Estou gostando, né? Tá no início. Ai, gente, estou adorando essa noite. Não tô nem conseguindo mostrar muito, porque a gente tá aqui só papiando, assim, nem assistindo filme, só voltando. Toda hora. Já volto. Olha só, peguei o meu. Sensacional. Vou continuar assistindo aqui. Eu já volto pra vocês. Tá? Vou tentar pegar um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. A menina parece com uma coisa, né? Ele foi incendiado por vocês. Meu Deus. Eles são os verdadeiros monstros. Por que o seu papo é esse? Acabou de falar, né? Eu confia este vestido com a minha mãe. Ele proteger a nossa filha. Gente, acabou agora. Todo mundo deu uma boa cochilada aqui, ó. E eu também. Saca, Tios, que é a lista que ficou acordada, né, Alicia? Nossa, mas muito legal. Só não peguei um pouquinho o finalzinho pro final. Partiu. Foi tão legal. Hotel Transilvânia, dois. E depois de três e quatro. Ah, é? Eu tô caindo de sono. Gente, que cansaço. Gente, esse foi o nosso Momento Família. Já estamos no outro dia, né? Ontem acabou bem tarde. A gente deu uma ajeitadinha que elas foram embora e depois eu já fui dormir. E aí eu decidi finalizar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso Momento Família. cinema em casa. Foi muito legal, muito divertido. Estava morrendo de saudade delas. E espero que vocês tenham gostado. Gente, me siga aí, tá? Tá? Se inscreve no canal. Se inscreve mesmo no canal. Estamos rumo a dois mil inscritos. Tô muito feliz e muito feliz mesmo com todos que estão entrando todos os dias. Muito obrigada. E deixa o seu like, tá? Não esquece do seu like, tá? Deixa o comentário que vocês querem ver aqui no canal. Sempre eu vou estar postando pra vocês, tá? Deixa dica de vídeos também. E me siga no meu Instagram que eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Muito obrigada por ficarem até aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa noite. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!